Desbroqueia 5 segundos só para me sair da frente, desbroqueia e desbroqueia, só para me sair do posto, moço, só para me sair da frente da bomba. Não posso, senhor. Não é o senhor que é o motorista e o senhor não está parado em posto autorizado. Por que o senhor parou aí? Moço, eu parei porque eu queria cagar, filha da puta. Eu parei porque eu queria cagar, entendeu? Desgraçada. Eu parei porque eu queria cagar. Eu sinto necessidade. Eu não sou de ferro, não. Eu não sou de ferro, eu não sou robô, não. Desgraçada.